Meu nome é Rafael e esse é mais um vídeo para o canal Mesa Girante. Esse vídeo é a segunda parte de um trabalho que eu estou fazendo em cima de um vídeo que foi publicado no canal Questionando o Espiritismo. Este canal é organizado, é gerenciado por Morel Philippe Wilkom. E no vídeo intitulado Allan Kardec acreditou que era um missionário, o Morel Philippe Wilkom faz uma descrição, ele levanta um conjunto de fatos que são convenientes para fortalecer a narrativa que ele quer construir a respeito da imagem de Allan Kardec. E essa imagem que ele busca construir no seu vídeo não corresponde à realidade e isso é muito fácil de ser verificado. Basta ler os livros que ele cita para ver que os fatos por ele mencionados ou não são mencionados por completo ou apenas aqueles que lhe interessam. Porque ele busca lá no seu vídeo construir uma narrativa e para isso ele se vale apenas daquilo que é conveniente. Então o que é que eu fiz? Eu transcrevi tudo o que o Morel Philippe Wilkom diz, tudo o que ele fala no seu vídeo eu transcrevi e quebrei em partes a sua argumentação para poder analisá-la ponto a ponto. Então no primeiro vídeo eu fiz esse trabalho no que diz respeito à vida de Allan Kardec, a sua carreira profissional, todo o background do então Denis Arrivail. Agora nós vamos nos deter na parte do vídeo do Morel onde ele começa a analisar o que seria o primeiro contato de Allan Kardec, ou melhor dizendo, de Denis Arrivail com os fenômenos espíritas e as primeiras comunicações que ele recebe que dizem respeito a o que seria a sua missão. O Morel se baseia principalmente no livro Obras Póstumas, faz algumas leituras. Como eu disse, ele não faz todas as leituras necessárias para se ter uma visão melhor do que aconteceu. Ele lê apenas alguns trechos, ele lê apenas algumas partes que são convenientes. Aqui nós vamos apontar outros erros cometidos por ele, não só no que diz respeito a trechos incompletos, trechos que não foram lidos, como também certas generalizações que ele faz, certas relações de datas que não estão corretas. Então nós vamos aqui fazer justamente esse trabalho de destrinchar parte por parte daquilo que ele diz. Se vocês me permitem, eu vou fazer como no primeiro vídeo, eu vou seguir aqui a linha de raciocínio a partir do que eu escrevi. E o que eu escrevi vai ficar lá publicado no site Mesa Girante, a parte 2 desse trabalho, que com certeza terá a parte 3, a parte 4, até a gente chegar à conclusão do vídeo. Então se vocês me permitem, eu vou aqui partir para a leitura. Morel Filipe Wilcox publicou um vídeo em seu canal intitulado Kardec Acreditou que Era um Missionário. Nós já demonstramos alguns erros e distorções que esse vídeo possui. Dividimos o seu conteúdo para que fique clara a tentativa de se criar uma imagem de Allan Kardec que não condiz com a realidade. Apesar de Morel Filipe dizer que se baseia nos fatos, o que nós vimos no primeiro vídeo que fiz, e vamos ver isso acontecer de novo nessa segunda parte, é que somente interessa para Morel os fatos que servem para construir sua narrativa, os outros que a contradizem, ele omite, ele não comenta. O nosso trabalho qual foi? De transcrever tudo o que Morel Filipe diz em seu vídeo a fim de poder mostrar com clareza os erros cometidos. A segunda parte, que vamos analisar agora, diz a respeito ao que Morel começa a dizer a partir de 2 minutos e 4 segundos no seu vídeo e termina aos 13 minutos e 2 segundos, mais ou menos nessa faixa. Nessa parte, ele vai relacionar os fatos descritos no livro Obras Póstumas, que dizem respeito à iniciação de Kardec. Como já dissemos, somente os fatos que interessam para a construção da sua narrativa é que são citados, alguns até de forma incompleta. Então, vamos agora à leitura de tudo aquilo que Morel fala nesse trecho do seu vídeo. Morel inicia falando, No artigo chamado A Minha Primeira Iniciação do Espiritismo, está no livro Obras Póstumas, Kardec conta a maneira como ele conheceu o Espiritismo. Kardec ouviu falar pela primeira vez no Fenômeno das Misas Falantes, em 1854, através do Sr. Fortier. É importante lembrar, isso Morel quem diz, que tanto o Sr. Fortier quanto Kardec eram magnetizadores. Nessa época, ele se dedicava ao magnetismo há mais de 30 anos. No ano seguinte, 1855, o Sr. Fortier levou Kardec até a casa da Sra. Roger, que era sonâmbula, magnetizada pelo Sr. Fortier, ou seja, entrava em transe sonambúlico provocado pelo Sr. Fortier. Na casa da Sra. Roger, Kardec conheceu a Sra. Plena Emazon, na casa da qual se realizavam algumas experiências espíritas. E então Kardec passou a frequentar a sua casa. E Kardec nos disse que considerava essas reuniões muito fúteis. Mas na casa dela, ele teve a oportunidade de conhecer a família Budan. E logo, ele começou a participar das reuniões na casa do Sr. Budan. As primeiras médiuns de Kardec foram as filhas do Sr. Budan, Júlia e Caroline, de 12 e 14 anos, respectivamente. A primeira reunião na casa da Sra. Roger, assistida por Kardec, foi em maio de 1855. Então, até aqui, tudo bem. Não há nada que a gente possa considerar como erro. Mas vamos nos atentar para as datas, porque é aí que começa toda a confusão na descrição que Morel faz. A primeira reunião na casa da Sra. Roger, assistida por Kardec, foi em maio de 1855. Isso tudo é Kardec quem narra nas obras póstumas. Essa foi a primeira sessão espírita assistida por Kardec. E Morel continua. Em dezembro de 1855, ele foi a primeira vez em maio. Em dezembro de 1855, Kardec já estava recebendo comunicações de suposta autoria do seu espírito protetor, que mais tarde iria se identificar como a verdade, ficando conhecido como o espírito de verdade. Se você tiver a curiosidade de ler esse trecho, como eu fiz, vamos ver já inicialmente um erro por parte de Morel em apontar nesse diálogo de dezembro de 1855, comunicações de suposta autoria do seu espírito protetor. O espírito que se comunica em dezembro de 1855 não se apresenta como protetor de Allan Kardec. Tenham uma curiosidade. Para eu não ler todos os trechos de obras póstumas, eu obviamente vou contar com a boa vontade de vocês de conferir lá. Para vocês observarem que, em dezembro de 1855, o diálogo que se trava é a respeito de perguntas relativas ao protetor. Kardec pergunta se há algum bom gênio que o protege, se esse bom gênio é um parente ou um amigo, pergunta se a sua mãe o visita. No final do diálogo com o espírito Z, faz perguntas relativas à sua pesquisa e se ela seria útil à propagação da verdade e por quais meios. Não há nenhuma menção à missão. Nesse primeiro diálogo, em dezembro de 1855, não há nenhuma menção à missão alguma e o diálogo não faz nenhuma revelação no que diz respeito ao espírito protetor ser o espírito de verdade. Porque Morel diz assim, Kardec já estava recebendo comunicações de suposta autoria do seu espírito protetor. Nessa comunicação, nesse diálogo que é feito, em dezembro de 1855, não há nenhuma menção ao espírito de verdade. O espírito que se comunica com Allan Kardec não é o espírito de verdade e esse espírito, apesar de confirmar que ele possui sim um guia, o espírito não faz nenhum tipo de menção ao espírito de verdade. Então aqui nós já temos um primeiro erro nas suas afirmativas. Mas Morel continua, Kardec recebe outras comunicações atribuídas ao espírito de verdade em maio e abril de 1856. Nessas três comunicações, ele já é tratado como um missionário. Kardec já passa a ser tratado como alguém que estava habilitado para levar a missão que consistia em fundar uma doutrina. Outro erro. Morel, mais uma vez, atribui a datas que não condizem ao que se pode ler em obras póstumas. Ele atribui a essas datas uma conclusão que se pode ter depois. Em março, em 25 de março de 1856 e em 9 de abril de 1856, ele trava diálogos com o espírito que se identifica como um espírito de verdade e que o mesmo confirma ser o seu protetor. Em dezembro de 1855, o espírito Z menciona a existência de um protetor. Mas para por aí. Em 25 de março de 1856 e 9 de abril de 1856, ele já trava diálogos, Allan Kardec já trava diálogos com o espírito que se identifica como um espírito de verdade e o mesmo confirma ser o seu protetor. Se vocês lerem esses dois trechos, 25 de março de 1856 e 9 de abril de 1856, vocês vão ver que não há nenhuma menção ao que seria a sua missão. Não há nenhuma citação, não há nenhuma sugestão de missão alguma. Mas Morel aqui, ele já parte da sua... porque faz parte da sua narrativa construir essa imagem de um Allan Kardec super crédulo. Então aqui Morel já tenta sugerir essa ideia distorcendo o fato. porque nem em março de 1856 e abril de 1856 é feita qualquer menção a uma suposta missão de Allan Kardec. Em março e abril de 1856, o que há é apenas a confirmação de que o espírito de verdade seria seu protetor. Como eu comentei, Morel, ele não vai citar trechos do que seria ali a descrição de Allan Kardec a respeito da sua primeira experiência. Ele não vai citar os trechos que contradizem a narrativa que o Morel quer construir. Porque nessa comunicação, nesse diálogo de 9 de abril de 1856, Allan Kardec coloca uma nota. Olha o que Allan Kardec diz. A proteção deste espírito, porque é nesse diálogo de 9 de abril de 1856 que o espírito vai se identificar como seu protetor, o espírito da verdade. Não em dezembro de 1855, só em abril, 9 de abril de 1856. Então Allan Kardec escreve uma nota onde ele diz o seguinte. A proteção deste espírito, cuja superioridade eu estava então longe de imaginar, de fato, jamais me faltou. Sua solicitude à dos bons espíritos sob suas ordens estendem-se sobre todas as circunstâncias da minha vida. Seja por me facilitar nas dificuldades materiais, seja por me facilitar na execução dos meus trabalhos, seja, enfim, por preservar-me dos efeitos da malevolência dos meus antagonistas, sempre reduzir a impotência. Se as tribulações inerentes à missão que eu devia desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas e largamente compensadas por satisfações morais muito gratas. Obviamente que essa nota não foi escrita lá no ano de 1856, porque Allan Kardec só vai admitir isso daqui depois. Admitir aí a superioridade desse espírito que se identificava como espírito de verdade. Porque é óbvio, até aqui, esse era o primeiro contato que Allan Kardec estabelecia com esse espírito. Aqui nós temos as primeiras comunicações do espírito de verdade. Não há ainda um conjunto de comunicações, um conjunto de informações que nos permita concluir nada. Até então, é um espírito que se identifica como espírito de verdade e que se diz ser o protetor de Allan Kardec. Morel continua, mas a primeira mensagem que trata abertamente do assunto é de 30 de abril de 1856. Porque essa, onde o espírito se identifica como seu espírito protetor, o espírito de verdade, é de 9 de abril. E há um outro diálogo no fim do mês, dia 30 de abril. Portanto, menos de um ano depois de ele ter assistido a uma sessão espírita pela primeira vez, porque foi naquela lá de maio de 1855, é interessante notar que essas três mensagens mencionadas, essas três mensagens atribuídas ao espírito de verdade, foram psicografadas pela senhorita Budan. O Kardec não menciona, ele não especifica qual das senhoritas. Morel continua, as mensagens que se referem à missão de Kardec foram psicografadas pela senhorita Jaffe. Quase a totalidade da primeira edição de O Livro dos Espíritos se deu através das comunicações obtidas pelas senhoritas Budan e a revisão do livro pelos supostos espíritos da senhora Jaffe. Aqui há um outro erro que tem que ficar muito claro. Quando Morel diz que a primeira parte do livro dos espíritos se deu através das comunicações da senhorita Budan, das senhoritas Budan, tudo bem. E a revisão do livro pelos supostos espíritos da senhorita Jaffe, o erro está aqui. É preciso ler em obras póstumas do que Allan Kardec diz a respeito dessa revisão. Porque desde o seu primeiro contato que ele passou então a se interessar pelo assunto, ele começou a formular os seus estudos, ele começou a organizar seus estudos e essas reuniões passaram a assumir um outro caráter. Essa ideia da revisão, porque, mais uma vez, a proposta, a ideia do Morel é construir essa narrativa de que Allan Kardec era uma pessoa super crédula que se deixou levar ali para um círculo fechado de pessoas que já tinham uma ideia preconcebida, mas que faltava habilidade, faltava técnica, faltava método para organizar isso num corpo de doutrina. Então, como a ideia que o Morel quer passar é a ideia de que Allan Kardec estava ali preso naquele círculo, ele fala aqui que a revisão do que seria mais tarde a primeira edição de O Livro dos Espíritos foi feita uma revisão pelos espíritos que se comunicavam com a senhorita Jafê, ou seja, dando a entender que todo o conteúdo inicial de O Livro dos Espíritos ficou restrito àquele círculo, mas como eu disse, isso é um erro, e Morel, ele não cita, ele não lê a parte que contradiz essa afirmação que ele faz de que a revisão daquele conteúdo foi feita pelos espíritos da senhorita Jafê. Agora, vocês me permitam que eu farei a leitura do que Allan Kardec escreve a respeito dessa revisão. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução do que procurava durante toda a minha vida. Era, numa palavra, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Era necessário, pois, agir com circunspecção e não com leveandade, ser positivista e não idealista, para não se deixar levar pelas ilusões. Até então, as sessões na casa do senhor Budan não tinham nenhum objetivo determinado. Tentei ali resolver os problemas que me interessavam do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. eu chegava a cada sessão com uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Eram sempre respondidas com precisão, com profundidade e de uma maneira lógica. A partir desse momento, as reuniões tiveram um outro caráter. Entre os assistentes, encontravam-se pessoas sérias, que tomavam por elas um vivo interesse. E, se me acontecia de faltar, ficavam sem saber o que fazer. As questões fúteis tinham perdido seu atrativo para o maior número deles. Aí eu chamo a atenção para essa parte. Eu não tinha em vista, primeiramente, senão minha própria instrução. Mais tarde, quando vi que isto formava um conjunto e tomava proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicá-los para a instrução de todo mundo. São estas questões que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, constituíram a base do livro dos espíritos. Pois, essas questões que foram desenvolvidas e completadas, que serviram de base para o livro dos espíritos, Morel dá a entender que elas foram todas ali elaboradas, foram todas submetidas ao controle daqueles espíritos que pertenciam ao círculo de reuniões do Sr. Budan e da Srta. Jaffe. Mas vamos ver o que Allan Kardec continua a dizer. No ano seguinte, em 1856, frequentei ao mesmo tempo as reuniões espíritas que aconteciam na rua Tiquetone, na casa do Sr. Augustin e da Srta. Jaffe, Sonâmbula. Essas reuniões eram sérias e realizadas com uma ordem. As comunicações se davam por intermédio da Sra. Jaffe, médium, com o auxílio da Ciste de Bico. Meu trabalho estava em grande parte concluído e tomava as proporções de um livro. Quando Allan Kardec parte para essas reuniões em 1856, ele já possui aí um material. Eu, porém, o submetia ao controle de outros espíritos com o auxílio de diferentes médiums. Isso daqui o Morel não cita, porque ele quer dar a entender de que aquelas comunicações todas ocorriam num círculo fechado de reuniões na casa do Sr. Budan e na casa do Sr. Augustin através da médium Jaffe. Como mais na frente do seu vídeo ele vai citar a ideia de que Allan Kardec foi alguém que foi ali conduzido como uma criança, foi feita a cabeça num círculo fechado de ideias dentro dessas famílias que já conheciam esse assunto. Então, eu vou repetir o que Allan Kardec diz nos seus inscritos, mas que Morel, obviamente, que não vai citar porque contradiz a sua narrativa. Eu, porém, submeti ao controle de outros espíritos com o auxílio de diferentes médiums. Tive a ideia de fazer dele objeto de estudo nas reuniões do Sr. Augustin, essas de 1856. Ao final de algumas sessões, olha o que aconteceu. Os espíritos lá nas reuniões do Sr. Augustin, através da Sra. Jaffe, os espíritos disseram que preferiam revê-lo na intimidade e determinaram-me para tal efeito certos dias para trabalhar em particular com a Sra. Jaffe, a fim de fazê-lo com mais calma e também para evitar as indiscrições e os comentários prematuros do público. Então, os espíritos que se comunicavam pela Sra. Jaffe, pela Sra. Jaffe, disseram, olha Allan Kardec, você precisa rever isso aí tudo e para isso nós propomos aqui algumas reuniões na intimidade, longe do público, reuniões mais tranquilas, reuniões longe aí de certas indiscrições. Então, na intimidade, vamos rever todo esse conteúdo. Olha o que Allan Kardec vai dizer. Não me contentei com esta verificação. Os espíritos não haviam me recomendado. Os espíritos que se comunicavam pela Sra. Jaffe, eles tinham recomendado essa verificação em particular somente através da Sra. Jaffe. Aí o que Allan Kardec diz? Não me contentei com esta verificação. Há circunstâncias possibilitando-me a relação com outros médiums, cada vez que a ocasião se apresentava, aproveitava-me dela para propor algumas das questões que me pareciam mais espinhosas. Foi assim que mais de dez médiums prestaram a sua assistência para este trabalho. Foi da comparação e da fusão de todas essas respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes remodeladas no silêncio da meditação que fornei a primeira edição de O Livro dos Espíritos que foi publicado em 18 de abril de 1857. Por volta do final deste ano, as duas senhoritas Budan se casaram, as reuniões terminaram e a família se dispersou. Mas então minhas relações começavam a dilatarem-se e os Espíritos multiplicaram para mim os meios de instrução para os meus trabalhos anteriores. Então, como nós podemos ler aqui com todas as palavras, a ideia que Morel constrói mais na frente do seu vídeo, eu já antecipo aqui a partir dessa leitura, de que Allan Kardec foi conduzido como uma criança muito crédulo, se deixou levar por aquele círculo de reuniões de famílias que se conheciam, de famílias que frequentavam as casas uns dos outros. Então, eles introduziram Allan Kardec nesse meio e o deixaram levar pelas ideias que já existiam a fim de que ele pudesse formatar tudo aquilo num corpo de doutrina. Morel diz que o que serviu de base para o livro dos Espíritos passou apenas pelas comunicações das senhoritas Budan com a revisão da senhora Jafê. como se tudo ali ficasse restrito àquele círculo. O que é que nós lemos agora? Allan Kardec não se contentou com a sugestão que os Espíritos da senhora Jafê deram. A senhora Jafê, os Espíritos que comunicavam pela senhora Jafê disseram, olha, vamos revisar tudo na intimidade, longe do público, longe das outras pessoas, com mais calma. Allan Kardec não se contentou e submeteu aquele conteúdo a outros médiums porque até então ele já estava alargando o seu círculo de trabalho. Essas reuniões eram frequentadas por pessoas outras. Outros médiums ele foi entrando em contato, foi tendo comunicações, então, como ele mesmo diz, mais de dez médiums serviram aí para que ele pudesse rever todo o conteúdo, comparar as questões, etc. Então, Morel, aqui, me dirigindo diretamente a você, a afirmação que você faz não é verdadeira, ela é distorcida, porque você não leu o livro Obras Póstumos por completo. No seu vídeo, você não mostra as partes que contradizem a narrativa que você quer construir. Vamos continuar na leitura daquilo que o Morel diz no seu vídeo. Eu vou ler aqui uma mensagem que Kardec considerou como a primeira revelação da sua missão, em 30 de abril de 1856, Em casa do senhor Rustam, médium Jafé, a primeira revelação da minha missão, fala Kardec. E aí, então, Morel lê a mensagem e anota. Uma observação importante nessa mensagem que foi lida em 30 de abril de 1856 e na nota, é que durante as sessões na casa do senhor Rustam, Kardec já se propunha a verificação do seu trabalho, que, segundo ele mesmo comenta, vinha adquirindo corpo e a proporção de uma doutrina. O trabalho já vinha sendo organizado e a intenção de levar a público já existia antes da informação de que haveria uma missão a desempenhar. Essa informação vem à tona em 30 de abril de 1856 e em 7 de maio. Mas, antes dessa confirmação, Allan Kardec já vinha organizando os seus trabalhos que mais tarde seriam publicados como livro dos espíritos. porque, senão, nós vamos entender que, primeiro, Allan Kardec teve a confirmação de que tinha uma missão a desempenhar e só a partir daí que ele resolveu, então, organizar aquelas ideias que existiam naquele círculo de famílias que o conduziam ali como uma criança, como um crédulo que não sabia muito bem o que estava fazendo. Allan Kardec já vinha se interessando pelo assunto, já vinha desenvolvendo suas ideias, suas pesquisas com a intenção de publicá-las antes da confirmação de que ele tinha uma missão a desempenhar. Outra observação importante nessa mensagem de 30 de abril de 1856 e na nota que o Morel lê a menção que existe a missão feita na reunião de 30 de abril é feita por um espírito que não se identifica, não há explicação sobre o que é exatamente essa missão, no entanto, parece indicar um sentido reformador. Pelo próprio conteúdo do estudo que se fazia era óbvio que essas ideias poderiam provocar mudanças na forma das pessoas enxergarem a vida, a sociedade, etc., que é hoje o que constitui a doutrina espírita. O corpo doutrinado e o espiritismo por si só é toda uma revolução nas ideias, como o próprio Allan Kardec disse. Então, Morel continua, outra comunicação sobre a sua missão foi dada alguns dias depois e eu vou ler essa comunicação também, Morel diz, em 7 de maio de 1856, ou seja, essa anterior do espírito que não se identifica foi em 30 de abril, essa outra em 7 de maio, na casa do Sr. Rostan, médium, Sra. Srta. Jafê, minha missão. Kardec faz a pergunta ao suposto espírito de Hahnemann, que se manifestava através da Sra. Jafê já há bastante tempo, antes de Kardec conhecer o fenômeno das mesas. Pergunta Kardec. Então, Morel lê aqui todo o diálogo entre Kardec e o espírito de Hahnemann. Nessa leitura, o que é que nós podemos encontrar? Nesse diálogo, não há uma explicação que detalhe o que seria a tal missão, apenas a indicação de que corresponde às aspirações íntimas de Allan Kardec. Naquele trecho mesmo que nós lemos, ele descreve tudo aquilo que seria o resultado das suas meditações, aquelas aspirações que ele possuía no sentido de ver uma sociedade melhor. Morel continua. No dia 12 de junho de 1856, através da médium Aline Carlock, que era filha de um grande amigo de Kardec, que talvez tenha sido o principal responsável por Kardec ter levado adiante suas experiências com o Espiritismo. Só um detalhe importante, entre esta sessão de 12 de junho e a anterior que foi lida por Morel de 7 de maio, ocorre em mais duas sessões. Uma em 12 de maio de 1856, sessão pessoal na casa do Sr. Budan sobre acontecimentos, e outra em 10 de junho de 1856 na casa do Sr. Rustam, pela médium do Sr. Jafé, a respeito de um livro dos Espíritos. Então, entre a de 7 de maio que o Morel lê e essa que ele vai ler agora, de 12 de junho de 1856, ocorrem mais dois diálogos. Um em 12 de maio e outro em 10 de junho. Essa de 10 de junho diz respeito ao livro dos Espíritos, diz respeito ao andamento dos seus trabalhos. As duas sessões citadas não tratam de nada relativo à missão. Muito embora a do dia 12 de maio tivesse sido com o Espírito de Verdade, o diálogo travado, a segunda diz respeito ao andamento do livro dos Espíritos. Não há nenhuma menção aqui à missão alguma, muito embora o diálogo com o Espírito de Verdade lá nas comunicações do dia 12 de maio de 1856, como está aí em obras póstumas. Mas Morel continua. Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, isso na comunicação de 12 de junho. Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, pergunta a respeito da sua missão, da sua missão que lhe havia sido revelada por outros Espíritos. O Espírito de Verdade confirma a sua missão e diz que essa missão só depende dele. Kardec. E aí aqui o Morel não lê esse diálogo, não lê isso que ele resume aqui em três frases, ele não lê. Morel continua, ele vai ler a parte da oração. A oração de agradecimento e louvor que Kardec faz em seguida demonstra o quanto ele levou a sério essas comunicações. E por que eu chamo a atenção pelo fato de Morel não ler o diálogo aqui entre Kardec e o Espírito de Verdade nessa sessão de 12 de junho? porque lendo nós vamos reconhecer nas perguntas de Kardec uma postura diferente dessa imagem que Morel quer construir e é por isso que ele não vai ler esse diálogo. Eu também não vou ler porque ele é longo. Aí fica ao critério de vocês fazerem uma leitura desse diálogo que é travado no dia 12 de junho de 1856. Então Morel continua, a oração de agradecimento e louvor que Kardec faz em seguida demonstra o quanto ele levou a sério essas comunicações. Kardec apesar de se considerar e ser considerado hoje em dia um homem grave envolvido biológico e pelo raciocínio ele acreditou piamente que era um missionário que reencarnou com a missão delegada pelo próprio Jesus. Esse é o arremate de distorção principal que o Morel faz. Essa dedução de que Kardec se deixou levar credulamente levou a sério a ideia de que era um missionário reencarnado com a missão delegada pelo próprio Jesus. Essa concepção de que o Espírito de verdade é o próprio Jesus nós vamos ler aqui ela não pode ser feita nessa data em 12 de junho de 1856. Quando Allan Kardec faz essa oração de agradecimento não há nenhum entendimento não há nada que indique que o Espírito de verdade é o próprio Jesus. Não há nada. Morel continua Eu vou ler a oração que Kardec faz por ocasião dessa revelação do Espírito de verdade. Fala Kardec Morel lê a oração completa mas não lê a nota. A nota é interessante porque Kardec diz assim Escreva esta nota em 1º de janeiro de 1867 10 anos e meio depois que esta comunicação me foi dada e constato que ela se realizou em todos os pontos pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas estive exposto ao ódio dos inimigos encarniçados à injúria à calúnia à inveja ao ciúme E aí Allan Kardec vai nesse desabafo que ele faz nessa nota que ele escreve em 1º de janeiro de 1867 ele chega aí à constatação de que aquelas predições feitas pelo Espírito de verdade a respeito do que seria a sua missão elas foram todas confirmadas porque a experiência ele mostrou isso Então Morel continua e arremata Eu disse há pouco que Kardec acreditou piamente que ele era um missionário que reencarnou com a missão delegada pelo próprio Jesus Minha observação a sessão que explica o que seria a missão citada pelos outros espíritos se passa em 12 de junho de 1856 Até aqui o que Allan Kardec tem de informação a respeito do Espírito de verdade é que ele seria o seu protetor e que o mesmo já estaria lhe dando o suporte para o desenvolvimento do seu trabalho A intenção para a elaboração de um livro com corpo de doutrina já existia antes dessa sessão de 12 de junho Talvez por isso o Espírito de verdade indique que não bastaria um livro dois livros etc para cumprir a sua missão porque nesse diálogo que o Morel não lê o Espírito de verdade fala não basta publicar um livro dois livros três livros a sua missão a sua missão não é porque você vai só publicar um livro e o livro publicado pronto você vai sofrer uma série de consequências que são esses sofrimentos que Allan Kardec relaciona na nota que ele escreve em 1º de janeiro então aqui Allan Kardec já vinha trabalhando ele não passou a trabalhar por conta de uma missão que lhe foi revelada e que ele acreditou propiamente quando há essa constatação a partir do que o Espírito de verdade diz em 12 de junho o livro dos Espíritos já foi praticamente terminado ele já estava ali com seu trabalho completo pelo menos a primeira edição e ele faz a revisão como ele diz lá no trecho que eu li o que o Morel não lê ele faz essa revisão não somente com aquele grupo de trabalho inicial nas reuniões do Sr. Bodin e nas reuniões do Sr. Augustin através da Srta. Jafê ele estende o círculo de médiums através de de outras pessoas que ele teve contato pelas reuniões que ele participava e através desses outros médiums ele chega a citar em torno de 10 médiums e ele utiliza para fazer o controle para fazer a verificação daquelas informações muito embora a crença na reencarnação ser difundida em seu meio e ainda mais com as pesquisas que vinha realizando juntamente com os espíritos pelo diálogo estabelecido durante a sessão de 12 de junho não há indicação de que Kardec seria um escolhido exclusivo já predefinido inclusive com garantias de total sucesso na empreitada nesse diálogo de 12 de junho não há essa indicação de que Allan Kardec foi um escolhido predestinado exclusivo muito pelo contrário dá a ideia de que se ele não levar a gente aquele trabalho é um trabalho que tem que vir à tona e que vai surgir de qualquer maneira se não for através dele seria através de outro o que se apreende é que a missão poderia ser por ele aceita não foi estabelecido nenhuma relação de obrigatoriedade ou predestinação além do mais o sucesso da tarefa dependeria dos resultados obtidos o entendimento de que os seus trabalhos poderiam se enquadrar num aspecto providencial é óbvio se se pensar no impacto daquele conhecimento investigado seu tremendo potencial capaz de solavancar o desenvolvimento moral e espiritual do homem a confirmação de sua verdadeira natureza a sua relação com o Criador a destinação da humanidade enfim tudo o que se constituiria os principais fundamentos da doutrina espírita Morel continua por volta lá dos 12 minutos e 35 segundos Kardec acreditou em pouco tempo que o espírito de verdade era o próprio Jesus até aqui até essa data não há como relacionar o espírito de verdade a Jesus não há Morel aqui ele está sendo ele está usando ele parte de uma desonestidade intelectual para fazer essa associação que nós podemos fazer depois e como nós vamos ler aqui e demonstrar nos outros vídeos a conclusão de que o espírito de verdade seria Jesus é uma conclusão que pode ser feita depois em outro cerca de 5 ou 6 anos depois dessa data de 12 de junho de 1856 então nesse momento quando Kardec faz essa oração de agradecimento ao que o espírito de verdade lhe diz a respeito da missão da tarefa das dificuldades que ele iria enfrentar e da assistência que ele iria receber Allan Kardec não tem nenhuma ideia porque não há nada que indique que o espírito de verdade seria Jesus aqui Morel está fazendo uma associação com base em informações posteriores e isso é uma distorção tremenda porque faz parte da narrativa do Morel dar a entender que Allan Kardec foi esse crédulo esse bobo que se deixou levar pelas pessoas e imediatamente aceitou uma tarefa uma missão como se fosse assim olha você é um missionário Jesus aqui está lhe dando uma missão e aí as pessoas fizeram a cabeça de Allan Kardec no sentido de que ele levasse adiante esses trabalhos por intenção dessas pessoas que passaram essa conversa Allan Kardec de que ele seria um missionário encarregado por Jesus mas o espírito de verdade aqui até aqui nós não temos nada que indique que espíritos de verdade Jesus são os mesmos não há nada apenas depois é que nós podemos chegar a essa conclusão depois por volta aí de 4, 5 anos nós vamos ler aqui se não nesse vídeo nas próximas partes e Morel faz aqui um comentário perceba o nível de credulidade do homem acreditar que o próprio Jesus era seu espírito protetor e que evidentemente só podia ser ele a lhe delegar essa missão mais uma vez no ano de 1856 Allan Kardec não tinha ainda nenhuma mensagem que lhe desse a entender que o espírito de verdade seria o próprio Jesus a mensagem cuja assinatura foi feita com o nome de Jesus só viria a ocorrer em 1860 4 anos depois aparece publicada no livro dos médiuns em 1861 e novamente republicada no evangelho segundo o espiritismo em 1864 a relação entre o espírito de verdade de Jesus não podia ser feita até aqui com base no material que está sendo apresentado até o ano de 1856 o que podemos afirmar é que em 1862 na décima edição não na primeira edição de 1861 de O Livro dos Médiuns e eu vou colocar o link aqui na descrição Kardec já tinha material suficiente para relacionar a superioridade de Jesus ao espírito de verdade ou seja cerca de 5 anos depois do seu primeiro diálogo com o espírito de verdade ao qual sua missão é confirmada é possível observar isso no item 48 do capítulo 4 do Livro dos Médiuns nesse trecho Kardec se refere a Jesus e ao espírito de verdade como sendo ambos os mesmos esse trecho inclusive o Morel vai citar mais na frente é o trecho que ele cita lá da parte do capítulo dos sistemas nesse trecho Allan Kardec faz essa relação mas essa relação ele só faz e só aparece publicada na décima edição lá em 1861 1862 porque na de 1861 não existe essa relação muito embora a mensagem assinada por Jesus tivesse aparecido em 1860 então vejamos em 1860 aparece aquela mensagem que o Morel lê mais à frente que é assinada por Jesus que também vai reaparecer no Evangelho segundo o Espiritismo lá em 1864 ela é escrita em 1860 em 1861 em O Livro dos Médiuns lá no item 48 dos sistemas onde Allan Kardec faz essa relação essa relação só aparece em 1862 e não em 1861 na primeira edição de O Livro dos Médiuns se Allan Kardec se Allan Kardec tivesse associado a ideia de que o Espírito de Verdade e Jesus são os mesmos desde o começo aliás ele poderia já ter partido dessa ideia a partir de 1860 porque aquela mensagem assinada com o nome de Jesus surge em 1860 mas em 1861 na primeira edição de O Livro dos Médiuns ele não faz essa relação somente em 1862 veja diferente do que é dito por Morel em seu vídeo a constatação de que Jesus era o Espírito de Verdade não se deu nos primeiros diálogos nos quais Kardec tem a indicação e a confirmação de sua missão somente em 1862 aqui temos um texto que demonstra isso apesar de no item 48 do Livro dos Médiuns ele relacionar Jesus com o Espírito de Verdade se houvesse por parte de Kardec a intenção de adulterar a assinatura da mensagem já a partir de 1862 ele poderia ter modificado a nota de rodapé feita a respeito da mensagem assinada por Jesus de Nazaré se Kardec tivesse desde o primeiro contato com o Espírito de Verdade presumido credulamente que o mesmo era Jesus ele já poderia ter modificado a assinatura da mensagem de O Livro dos Espíritos assinada por Jesus pois ela foi recebida em 1860 como consta lá no título do Evangelho segundo o Espiritismo no Evangelho segundo o Espiritismo essa mensagem reaparece e lá aparece a data de sua publicação data e cidade 1860 se em 1860 quando a mensagem aparece ele tivesse chegado à conclusão de que o Espírito de Verdade e Jesus são os mesmos qual o problema teria nisso? veja a coisa não se passou em 1856 como o Morel dá a entender afinal já se teria passado quatro anos desde a confirmação de sua missão por Kardec do Espírito de Verdade quatro anos e ao longo desses quatro anos o Espírito de Verdade passa a dar outras comunicações e pelo conteúdo dessas comunicações pode-se sim com segurança fazer essa relação mas essa relação não poderia não tinha como ser feita em 1856 Morel distorce os fatos Allan Kardec não sabia naquele ano de 1856 que o Espírito de Verdade poderia ser Jesus não existiam mensagens que indicassem isso se lá em 1862 ele fez essa associação como consta no item 48 do livro dos Médiuns com certeza porque ao longo desses cinco anos a continuidade e a regularidade das mensagens do Espírito de Verdade deram a entender que seria esse Espírito o Espírito mesmo nível de Jesus ou mesmo de qualquer maneira Allan Kardec nunca se valeu dessa conclusão para se apresentar como missionário delegado por Jesus isso daqui é muito importante nos próximos vídeos que serão as próximas partes porque aqui só estou demonstrando que essa conclusão que Morel faz no seu vídeo de que Allan Kardec acreditou piamente ela é uma distorção da realidade porque em 1856 quando o Espírito de Verdade confirma a missão de Kardec nós não temos material suficiente para chegar a essa conclusão somente em 1860 que Allan Kardec vai receber aquela mensagem que aparece no final de O Livro dos Médiuns assinada com o nome de Jesus de Nazaré em 1862 no item 48 do Livro dos Médiuns lá da parte dos sistemas Allan Kardec faz essa relação em 1861 ou seja um ano antes na primeira publicação de O Livro dos Médiuns essa relação não é feita muito embora a mensagem assinada com o nome de Jesus de Nazaré apareça em 1860 essa mesma mensagem é que reaparece lá em O Evangelho segundo o Espiritismo no ano de 1864 então essa essa ideia construída por Morel em seu vídeo que Allan Kardec acreditou piamente de que era um missionário delegado por Jesus é uma distorção porque até aqui nós não temos material suficiente para relacionar Jesus com o Espírito de verdade eu vou deixar na descrição do vídeo o PDF escaneado da edição de O Livro dos Espíritos lá de 1862 onde é feita essa relação e também a primeira edição de 1861 onde essa relação não é feita lá no item 48 do capítulo dos sistemas repito Allan Kardec nunca se valeu dessa suposição de que o Espírito de verdade seria Jesus para se sobrepor para se apresentar como o detentor da verdade como profeta como aquele que não podia ser questionado como aquele que ali se apresentava tal como um arauto da verdade nos próximos vídeos nas próximas partes onde eu continuarei a fazer a leitura de tudo aquilo que o Morel disse nós vamos demonstrar como Allan Kardec se posicionava perante os espíritas perante o movimento espírita que estava acontecendo se aqui no ano de 1856 a coisa tivesse acontecido como o Morel fala que Allan Kardec acreditou piamente que era um missionário delegado por Jesus a sua postura teria sido outra teria sido uma postura impositiva ele teria se apresentado como profeta como sacerdote como representante da verdade e o que nós vamos ver e demonstrar aqui nos próximos vídeos é que a sua postura sempre foi uma postura de pesquisa uma postura de investigação sempre aberta sempre disponível para o questionamento nunca impositiva ele nunca colocou as pessoas numa situação de que tinham que acreditar no que ele escrevia pelo fato de ele ser um missionário delegado por Jesus porque se ele tivesse chegado nessa conclusão lá no ano de 1856 essa teria sido a sua postura teria sido a postura de qualquer um a postura de um missionário delegado por Jesus um profeta um representante da verdade ao longo dos próximos vídeos no próximo trabalho que nós vamos fazer vamos mostrar a postura de Allan Kardec que contradiz essa ideia de que ele acreditou piamente de que seria um missionário delegado por Jesus e pelos fatos narrados até aqui por Morel e demonstrados por mim na leitura que eu faço na relação de datas fica evidente a distorção feita por Morel em seu vídeo de que Allan Kardec acreditou piamente de que era um missionário a relação entre o Espírito de Verdade e Jesus é feita por Allan Kardec publicada em um livro dos médiuns no item 48 somente a partir de 1862 e ao longo de todos esses anos desde 1856 até 1860 quando ele recebe aquela mensagem assinada por Jesus de Nazaré outras mensagens do Espírito de Verdade vem à tona essa é uma outra ideia equivocada que existe Morel não entra nesse mérito de que o Espírito de Verdade apenas se comunicava nas reuniões de que Allan Kardec frequentava é um erro se nós observarmos na revista Espírito outras reuniões em outras cidades médios diferentes recebiam comunicação do Espírito de Verdade mais na frente nós vamos mostrar e aí já entrando nos princípios da doutrina espírita que no final das contas quem assina a mensagem não interessa não importa o que importa é o conteúdo o que importa é a elevação o que importa é o grau de racionalidade de bom senso de lógica a profundidade das ideias que a comunicação traz então se concluísmos que o Espírito de Verdade é Jesus ao longo de todas as comunicações que o Espírito de Verdade dá não há problema algum seja próprio Jesus ou seja um Espírito do nível de Jesus então aqui nós concluímos essa segunda parte onde fica demonstrada que nessa relação de datas feitas por Morel há uma série de distorções há uma conclusão antecipada com base em fatos que ainda não podem ser relacionados essa conclusão que Morel faz e que vai servir de base para mais na frente ele criar essa imagem de um Allan Kardec credulo de um Allan Kardec bobo é uma conclusão baseada em fatos distorcidos então essa é a segunda parte faremos ainda outras partes no que diz respeito às palavras de Morel em seu vídeo onde iremos demonstrar outros erros por ele cometidos para ficar claro que os seus argumentos possuem aí uma série de furos que através de uma simples leitura das obras por ele citadas é possível ver a distorção dos fatos por ele narrados então eu gostaria de agradecer a você que assistiu esse vídeo até agora você pode se inscrever você pode compartilhar e comentar aí a respeito das leituras que você vai fazer nas indicações que eu cito aqui para que você chegue a sua conclusão por conta própria porque um dos problemas das pessoas que se deparam com um vídeo como esse do Morel e os outros que ele faz é justamente não checar aquelas informações que foi o que eu fiz simplesmente parei para ler aquilo que ele comenta parei para verificar aquilo que ele cita e ao fazer essa verificação ao fazer essa leitura ficou evidente como eu estou aqui compartilhando com vocês esse conjunto de erros por ele cometidos